Meus manos, hoje eu vou fazer a maior loucura que ninguém nem aqui no Brasil, nem no mundo inteiro, teve coragem de tentar. Até porque assim, pra fazer isso, tem que ser no mínimo do doida cabeça. A pedido de um inscrito, cujo nome parece mais uma redação do Enem, eu vou zerar o Minecraft, mas não do jeito tradicional que todo mundo conhece. Já que eu vou colocar nada mais nada menos que a Jenny, sim aquela personagem do mod mais bizarro de todos os tempos, pra zerar o jogo sozinha. Ou quase né, com a menor ajuda possível. E para as coisas ficarem mais emocionantes, para esse vídeo eu estipulei 3 regras que eu não posso quebrar de jeito nenhum. A primeira regra, que já devia ser óbvia pra todo mundo, eu não posso, em hipótese alguma, usar o modo criativo. A segunda regra, é que eu não posso matar nenhum mob. Se eu quiser carne ou algum item importante, a Jenny vai ter que resolver isso, que eu só posso pegar o que cai no chão. E a terceira e última regra, se a Jenny morrer, o vídeo acaba. Vou ser obrigado a desligar o OBS na hora. Mas tem um porém, se eu morrer, essa regra não se aplica. Até porque né, quem tá zerando o jogo é ela e não eu. Basicamente eu tô aqui só pra ser a sua mochila ambulante. Que é né, carregar as coisas e fazer as mecânicas necessárias pra gente chegar no end. Enfim é isso, agora fiquem com o vídeo de hoje que está simplesmente épico. Beleza, já tô aqui na casinha vazia que eu e a Jenny construímos no vídeo passado. E aqui eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Pegar só os recursos necessários de sobrevivência mesmo. Coletar os itens né, ali e partir o zero game. Né não Jenny, dá um oi aí pra rapaziada. Sem enrolação, eu vou coletar aqui a quantidade de madeira que a gente precisa pra craftar os nossos equipamentos. Vamos criar aqui já a nossa craft table né. Que barulho é esse carai? Parece que tem alguém cortando lenha aqui do lado. Esquizofrenia é uma doença muito frequente. Todas as ferramentas que eu preciso já estão prontas. Agora eu vou coletar um pouquinho de pedra aqui pra fazer uma espada pra Jenny. Porque né, se ela for no seco assim quando a gente entrar em uma caverna. O vídeo acaba antes mesmo de começar. Tá beleza, fizemos o básico já. E como tá anoitecendo, eu já vou dormir logo pra ver se amanhã a gente encontra uma caverna. Bora Jenny, chegou sua hora de brilhar agora sem conversinha. Não pera, volta lá que eu esqueci o básico pra jogar esse jogo aqui. Uma picareta de pedra. Ó as ovelhas aqui Jenny, mata tudo que a gente precisa da carne pra zerar o jogo né, senão... Daqui duas horas vamos tá comendo lá do lado de Deus. Ó mais aqui ó, deixa escapar nada. Caralho, ela matou esse porco tão rápido que chegou a cortar o efeito sonoro de grito. Eita, um creeper aqui passeando. Boa, mata o porco. Olha aqui que benção, já achei carvão exatamente onde eu queria pra fazer as tochas. Até porque é óbvio que eu não tinha esquecido de fazer tocha pra entrar em uma caverna toda escura né. Isso daí nem passou pela minha cabeça filho. Foi, foi, foi. Comei essa carne crua mesmo, porque eu já tô passando fome. O bom é que a Jenny não come né, ela só dá. Mas nem me quebra eu né. No primeiro dia, como eu não tinha encontrado nenhuma caverna para eu e a Jenny explorar. Decidi voltar para casa, criar uma fornalha que a gente ia precisar bastante dali para frente. E também claro, dar uma assada na carne. Até porque né, não se encontra uma vaca em todo lugar. Tá, agora vamos dormir com a Jenny aqui na minha cama mesmo, não tem problema. Bah, mas também esse jogo aqui só tem vista boa hein, cre... E o que você está fazendo é mainsplain. Na manhã seguinte eu já acordei com sangue nos olhos e levei a Jenny junto comigo pra achar uma caverna o mais rápido possível. Antes de anoitecer de novo e as coisas ficarem mais difíceis. Até porque é aquilo, eu preciso evitar o máximo de mobs possíveis para a Jenny não chegar com pouca vida quando for enfrentar o dragão doente. Olha um rebanho inteiro aqui filha, mata tudo só por garantia né. Pior que eu tô ficando mal mano, tá parecendo muito que a mina virou tipo uma escrava minha tá ligado? Coitada delas, só existe pra matar vaca. Eu acho que eu encontrei uma caverna das boas aqui hein. Se pá agora vai. É, não tem nada aqui, é só um buraco minúsculo. Depois de andar mais alguns milhares de quilômetros procurando uma boa caverna, eu e a Jenny finalmente achamos uma coisa boa que vai mudar completamente o rumo das nossas vidas a partir daí. Caralho, achei ferro em uma caverna sem saída. Mano, se pá com essa quantidade aqui já dá pra fazer um garfo. Pô cara, eu tô triste mano, eu passei mais de duas horas andando sem parar só pra encontrar duas míseras gramas de ferro. Opa, essa aqui parece ser promissora hein, será? Será que agora não acredita um creep que mata ele, Jenny? Acerte cara, mas tem um monte de mob aqui também né. O bom é que com essa nossa sugar mommy aqui é poucas ideias. É verdade. Tá, realmente primeira vez que a gente acha uma caverna boa aqui, bora minerar até água filho. E a Jenny ali tá como? Parece que gostou. Tá fazendo a limpa sem dó. Ah caralho, que susto. Mas você quase me matou do coração agora hein. O creep nas suas costas e você como? Conversando com a parede. Eu vou aproveitar que eu achei ouro aqui e vou minerar o máximo que eu conseguir, tá ligado? E você, até que você é forte. O problema né, que te falta inteligência. Mas enquanto eu explorava aquela caverna hiper animado, pois parecia ter todos os minérios que eu precisava pra equipar Jenny, eu acabei me empolgando demais e não percebi que a próxima camada embaixo de mim era na verdade o ninho infestado de mobs. O negócio foi tão louco que quando eu olhei para trás, tinha um morcego, um zumbi, duas aranhas, um esqueleto me perseguindo. E foi nessa hora que o desespero bateu por completo. Aqui tá cheio de mob mané. Que par*** isso, corre. Corre que eu tô com pouca vida. Mas enquanto eu fugia desesperado, com medo de perder todos os meus itens, eu tentei escapar pela única saída que tinha na caverna. No entanto, para o meu azar, ela estava interditada por Creepers. Olha a construção ali Jenny. Bora dar uma olhada pra ver se a gente acha alguma coisa útil. Entrar aqui, que isso? Um gato na cadeira, que coisa mais fofa. Tá, vamos ver o que tem de bom aqui. É, por enquanto nada. Bora meter o pé Jenny, porque aqui não tem nada pra nós dois. Ei, achei mais uma caverna. Mas bora ver se essa aqui dá uma coisa né. Bom, pelo menos parece que tem uns minérios de ferro ali. Já dá pra fazer uma espada. Opa, o que temos aqui? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Depois que eu coletei todos os diamantes que ali estavam para fazer uma armadura decente para a Jenny, eu fui mais fundo ainda na caverna e acabei encontrando mais diamantes que estavam grudados no teto. Então foi meio que, digamos, complicado pra minerar. Nossa rapaziada, esse aqui tá complicado pra minerar. E depois disso o senhor me abençoou com mais diamantes ainda. Porque eu finalmente havia passado pela provação sem entrar em colapso mental. Mas quando eu pensei que as bênçãos tinham acabado, acontece isso. Aquilo ali não é obsídia? Hum, que delícia hein. Parece que alguém aqui vai pro inferno. Eu não, não, não... Beleza, agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos equipar a Jenny aqui com o que a gente conseguiu fazer com o diamante que coletamos. Que foi o elmo, né, o capacete. Vai voltar as calças, mas isso aí não tem problema não. E com obsídia que a gente já coletou. Vamos só construir um portal básico aqui pra, né, a gente matar o Andy. Matar o Andy não, matar o Andy foi foda. Matar o Blaze. Ok, encontrei uma fortaleza de Blaze aqui. A gente vai lá, deixa a Jenny matar pelo menos uns 10 pra coletar os itens. E depois, a gente só mete o pé, né? Tá bom, você já brincou demais, Jenny? UBIDADE! Agora chegou a parte final. O momento tão aguardado desse vídeo, que vai mostrar de uma vez por todas, se esse mod feito e animado para uma única finalidade bem questionável, é capaz de zerar o Minecraft, matando todos os mobs do jogo, inclusive o Ender Dragon. E, mano, assim, se preparem, porque o final vai simplesmente te surpreender. Mas já tamo aqui fora, e a minha estratégia é o seguinte. Eu vou fazer a Jenny matar o máximo de Enderman possível. Coletou ali as Ender Pearl. E é isso. Depois partiu procurar um Struggle Holds pra gente zerar o jogo. Olha ali, ó. Já achamos a nossa primeira vítima da noite. É, tá bom. Tá ok, já tem os 12 olhos aqui, que vai servir pra tá levando a Jenny pra derrotar o dragão. E também para achar o Struggle Holds, que no caso eu vou usar um desses olhos pra me mostrar a direção. Tá, parece que é só seguir reto. Vamos aqui só pra confirmar. É isso mesmo. Depois de andar dezenas de milhares de quilômetros, mais do que eu já andei em toda a minha existência de sedentário, eu finalmente achei a construção, dando início, assim, ao nosso último dia naquele mundo com a Jenny. Cara, o único problema aqui é que eu tenho um TDAH, tá ligado? Eu me perco fácil na vida real, imagina nesse labirinto. Tá, eu vou chutar que é nessa direção aqui, porque tá fazendo o maior barulhão sinistro. Nah, esse caralho, achamos. Eu vou destruir isso aqui, né, pra não dar nenhuma merda. E agora é só colocar o olho certinho, que é GG. E, brabo. Finalmente, depois de eu e a Jenny chegarmos no End, nos deparamos com o primeiro desafio. Como a Jenny iria quebrar os cristais do End, se ela não foi programada para isso? E foi pensando nessa dificuldade que eu tive uma ideia brilhante, que nem o melhor estrategista poderia pensar, que foi eu mesmo subir lá e quebrar sozinho. PUTIS, PUTIS, CREDIF. A gente quebra esse rapidão e já acerta o próximo. BOA. Mano, são muitos anos de Valorante na conta, filho, respeita. E então, após repetir esse processo de subir nas torres várias e várias vezes, até tirar qualquer chance que o dragão tem de recuperar a vida, a batalha entre ele e a Jenny começou. E, meu irmão, toda vez que ele descia, eu tremia na base com medo da Jenny seco, mesmo depois de ter chegado tão longe. MEU DEUS DO CÉU, MANO, EU SOU MAIS UM RIT. BORA, Jenny, caralho, você consegue, mano. Um peido e ele cai. Meu Deus, um peido e ele cai. PORTA, VAI TOMAR NO PORTA, VOA, JANY SUA LINDA, CONSEGUIMO, VAMO. Lindo, cara, isso é simplesmente lindo. Pô, tô até emocionado aqui. Vamos pegar o ovo dele. Ah, esqueci que não dá pra pegar, né, assim. Tudo bem, só vamos curtir o momento. Ué, cadê a Jenny? Oxe, sumiu. Mano, eu acho que a Jenny já foi antes da gente, hein. Ela já deve estar nos créditos uma hora dessas. É isso, esse foi o fim. Depois de oito horas seguidas jogando sem parar, eu consegui. Achei fácil. Achei fácil. Amém.